A toda a equipe da Prefeitura Municipal de Trisdela do Vale, os secretariados, os funcionários porque o Fred faz uma grande gestão, mas tem que ter uma equipe por trás para realmente os braços do Fred chegar nos quatro cães de Trisdela do Vale Quero aqui saudar o vereador Cival, o vereador Hamilton, o vereador Lidinaldo, Lúcia da Farmácia, Paulo Chicote, Joãozinho Quero aqui agradecer a presença de todos vocês Foi como a nossa amiga falou, o Fred, o Ricardo também aqui presente Foi como a nossa amiga falou, o Fred, cada dia que passa surpreende mais a gente A gente vê o momento de dificuldade que o Brasil está passando, o momento de crise A gente vê em outros municípios onde eu rogo o estado do Maranhão todinho as dificuldades que os municípios têm de inaugurar obras nos aniversários de emancipação E o Fred vem dar exemplo, já leva o nome de Trisdela para todo o estado do Maranhão como referência Nós estivemos na zona rural, inaugurando escolas, uma escola climatizada lá no centro dos Gomes Um povoado que fazia parte de outro município, mas como lá a gestão era fraca O povo preferiu vir para Trisdela do Vale e o Fred lutou, batalhou e trouxe esse povoado Para fazer parte do município de Trisdela do Vale E eu aqui, andando em Trisdela do Vale, a gente andando num asfalto novo Andando numa cidade limpa, numa cidade organizada Numa cidade que tem um gestor que acorda às 5 horas da manhã Vai dormir 1 hora da manhã Porque ele está pensando em uma melhor qualidade de vida das pessoas E agora, nesses 25 anos de emancipação de Trisdela do Vale O prefeito vem trabalhar em todas as áreas É na educação